Território Obscuro Suposta aparição de OVNI em Magé, no Rio de Janeiro, movimenta a internet O assunto ganhou destaque nas redes sociais e chegou a ser o mais comentado no Twitter Polícia Militar e a prefeitura da cidade dizem não ter recebido nenhum chamado Vamos lá galera, interessante O suposto aparecimento de um objeto voador não identificado, o famoso OVNI em Magé, na região metropolitana no Rio de Janeiro Fez o município ficar famoso em todo o país nesta quarta-feira A prefeitura negou qualquer ocorrência relacionada ao assunto Desde a noite anterior, o assunto é um dos mais comentados nas redes sociais, no Twitter pela manhã Magé e o distrito de Pau Grande, que faz parte de Magé, estavam entre os termos mais falados no Twitter Em um dos vídeos que circulam nas redes sociais, supostamente gravado neste distrito É possível ver um clarão no solo, ao que os internautas ligam como resultado da queda do objeto vindo do espaço Em um outro vídeo, dá para ver uma coisa redonda e azul E em outros, pontos luminosos se movimentando rapidamente pelo céu A polícia militar diz que não recebeu nenhum chamado relacionado ao tema do município de Magé A prefeitura emitiu uma nota informando que desconhece a informação E que não fomos oficialmente notificados por autoridades militares sobre o tema Ainda segundo a prefeitura de Magé, a Força Aérea Brasileira afirmou que também não recebeu nenhum chamado Tá galera, só que lá vários moradores estão dizendo Movimentação muito estranha lá na cidade E também clarão vindo da fábrica da Imbel Que é uma fábrica que faz equipamentos militar Muitos moradores falaram que viram Esses clarões vindo lá dessa fábrica de artefatos militares O pessoal está comentando também bastante aqui Que a pessoa diz aqui Mora em Angro dos Reis Domingo dia das mães Houve relatos aqui em Volta Redonda, Petrópolis Segunda-feira dia 11 O céu estava cheio de luzes voando e piscando de forma aleatória Por volta das 19 horas em Angra Agora vem essa notícia de Magé Posso afirmar que não eram satélites da Starlink Pois os satélites voam em linha reta Um atrás do outro Certamente algo aconteceu nos céus do Rio de Janeiro Que sai em Magé Tá galera, então o pessoal está falando que não Ah, Starlink, Starlink Starlink ele voa em uma linha reta São totalmente ordenados Essas luzes estão cada hora piscando em um lugar Então estão descartando ser satélite aí Outro comentário interessante aqui, olha Bobagem é ter gente tão ignorante Ao ponto de acreditar que só na Terra existe vida Os Estados Unidos já confirmou que OVNIs existem Você precisa de mais o que para tirar essa venda dos olhos? É isso que o governo faz Manipula as pessoas E quem estuda e se interessa pelo assunto É ridicularizado É isso aí galera, já foi Divulgado aí pelos Estados Unidos Aqueles arquivos lá Sobre OVNIs, não? E aquilo lá é só 0,01% do que eles têm Tá? Sobre esse tema Tem muita coisa ainda Escondida aí Não só lá Como aqui no Brasil também Nesses outros casos de aparições Que teve aí no decorrer dos anos É bobagem a gente achar que no universo Tão grande igual o nosso Só existe a vida no planeta Terra Lógico que o governo Não vai ficar falando Ainda mais aconteceu alguma coisa Foi bem na base Ali Da Imbel, tá? Que fabrica artefatos militares Alguma coisa aconteceu lá Porque os moradores em volta Viram acontecendo alguma coisa lá Tanto que teve Os caminhões do exército Para a rua Tudo mais Todo mundo ali Fala que alguma coisa Estava acontecendo Tanto que tem aí Uma imagem do Google Que foi bloqueada Não sei o porquê Tem um clarão lá Por incrível que pareça É bem do lado ali Da Imbel Vou deixar as imagens Para vocês E também Os vídeos aí Feitos pelos moradores Ali da Da região Aí, Rony De novo, Rony Agora acho que eu peguei Mãe Ó, Rony Tá meia, Rony Que isso, cara? Gente, eu estou na Ilha do Governador Na altura aqui De Nossa Senhora das Graças Tem no horizonte lá Uma luz Que fica parada Já está parada Há mais de dez minutos ali E no céu Um montão de luzes Luzes piscam Diminui Aumenta E ela fica se deslocando Ela como se ela viesse Ah, eu não consigo falar Como ela viesse Como ela viesse De lá do outro lado Meu Deus, Alex Tem um aqui embaixo Tem um vermelho agora Ah, é balão agora É balão Não é balão o caramba O balão não anda naquela velocidade, não Caralho, está subindo Não Vermelho Está conseguindo ver vermelho? Caralho, mesmo Eu estou arrepiadaço Aquilo ali não é balão, não Caralho, mesmo Alguém julga essa porra, mesmo A coloração é vermelha Não é balão Ah, meu Deus do céu Ai, foca Corre para o balão Corre, viado Eu estou arrepiado Ó, vou destruir a foto Corre agora Caraca Não é balão Não é balão Porque balão Não Balão sobe direto Corre Cara, isso Não para de andar Não para Não para Parou Parou Galera, se gostaram Se inscreva no canal Deixem aquele like E não esqueçam de ativar o sininho Para quando sair vídeo novo Vocês receberem notificações Me sigam também nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter Todos os links estão aí embaixo Na descrição do vídeo Galera, muito obrigado E até a próxima E até a próxima